Jornal da Manhã. Padrão Web News. O seu canal de notícias. Gente amiga, gente querida, eu sou Edilson de Oliveira do canal Padrão Web News, o seu canal de notícias, trazendo informações do concurso público de Neves Paulista, mas antes lembrem-se de espalhar essa informação para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. A Prefeitura de Neves Paulista lançou o edital normativo para concurso público. Para quem se interessar, os cargos são faixineira uma vaga, merendeira uma vaga e operário braçal uma vaga. Quarenta horas semanais com salário de mil oitocentos e trinta reais. A inscrição para esses cargos trinta reais. Esses cargos são de nível de ensino fundamental incompleto. Para nível de ensino médio e técnico, um cargo para auxiliar de educação, estar cursando nível superior em pedagogia, normal superior ou nível médio completo magistério. Salário dois mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos. Motorista, três vagas, ensino médio completo, CNH categoria D ou superior com prova prática. Operador de máquinas, uma vaga. CNH e e prova prática. E ouvidor municipal, uma vaga. O salário de motorista, operador de máquinas e ouvidoria, dois mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos. A provas de ensino superior, assistente social e fonoaudiólogo, uma vaga cada, dois mil quinhentos e trinta o salário. Professor de educação artística, educação física e informática, uma vaga a cada, dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos. Psicopedagogo, uma vaga, três mil cento e trinta reais. E terapeuta ocupacional, uma vaga, dois mil novecentos e trinta reais. Inscrição para esses cargos, sessenta reais. Lembrando que todos os cargos têm cadastro de reserva. Então, se um profissional não é que passou não entrar, entra o de cadastro de reserva. E se for necessário com o tempo, estão ali, tá bom? É lembrando, gente, que as inscrições vão até o dia quinze de julho, treze horas. Lembrando que o período de inscrição poderá ser prorrogado por algum tipo de necessidade. Um detalhe, não foram abertas vagas para auxiliar de serviços gerais, pois a Câmara aprovou prorrogação do último do concurso. Então, caso venham a surgir vagas, serão chamados. Se não, não. Caso alguém precise de mais informações, estamos à disposição aqui no canal ou pelo site da Prefeitura, www.nevespaulista.sp.gov.br. Um oferecimento de serve Festa Grill em Neves Paulista com ampla loja para melhor atendê-los. Cervejas de várias marcas e estilos extremamente geladas. Também conta com variedade em destilados. Tudo para a sua festa. Carvão, gelo, locação de mesas e cadeiras. Promoção em vários produtos. Loja completa. Serve Festa Grill. Rua Capitão Neves com o telefone nove oito um três oito meia dois meia oito. Ligue e faça a sua encomenda. Nove oito um três oito meia dois meia oito. Com Elton, com Elton. Canal Padrão Web News informou padrão web news informou e aí e aí e aí Obrigado.